Ai, 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 ai E só de olhar pra mim ela só pensa em tentar Ela parte um jeito que é tão sensacional Na primeira voltada você vai se apaixonar Jogo MD nela, mexo pra ficar legal E ela quer poder comigo só porque eu sou bandido Gostar de correr perigo, mas nem se apegar Não sou só de uma mina, quero ser de todas elas Vai lá piranha no pote, doida querendo me dar Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos publicanos da cidade do Rio de Janeiro Tu vai querendo mudar Quando eu passei de glock pela triste Essa mina me olha e nem piscas Todo tragédito, cabelo na risca Vem minha postura, elas perdem a linha Do meu jeito novadão Perde até a postura de bandeira Quando eu passei de glock pela triste Essa mina me olha e nem piscas Todo tragédito, cabelo na risca Vem minha postura, elas perdem a linha Do meu jeito novadão Perde até a postura de bandida Do meu jeito novadão Perde até a postura de bandida E só de olhar pra mim Ela só pensa em tentar Ela parte um jeito que é tão sensacional Na primeira voltada Você vai se apaixonar Jogo em líder Ela mexe pra ficar legal E ela quer poder comigo Só porque eu sou bandido Gosta de correr perigo Mas tem se apegar Não sou só de uma mina Quero ser de todas elas Para piranha no pet Doida querendo me dar Doida querendo me dar Doida querendo me dar Ai, 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 ai